Linda festa, parabéns! E a Cortinas e Companhia, em comemoração ao seu aniversário de 5 anos de sucesso, tem um convite especial para os seus clientes? E o Acre S&A Amazônia S&A esteve lá para conferir. E olha, sucesso, beleza e requinte para a sua casa. Confira! São 5 anos de uma história de sucessos e conquistas e hoje no Acre S&A Amazônia S&A você vai conhecer mais sobre Cortinas e Companhia e ainda cliente, Cortinas e Companhia vai ganhar presentes. Eu tenho o prazer de conversar com a Lucina Marinho, esta simpática e atenciosa empresária. Lucina, seja muito bem-vinda. Cortina e Companhia é uma história de muito sucesso, mas teve muita luta também. Fala um pouquinho para a gente, bem-vinda. Obrigada, Mila. Eu comecei há 5 anos atrás numa garagem, inclusive, da casa da minha mãe. Comecei eu com o apoio da minha avó, agradeço muito a avó Maria, que com apenas duas peças de tecido e muito trabalho, muita força de vontade, eu fui a costureira, a montadora, a vendedora e hoje nossa equipe compõe 9 pessoas, entre costureiras e o pessoal administrativo, as vendedoras. E nós estamos aí para melhor atender nosso prazo, inclusive, que anteriormente a gente pediu um prazo de 15, 20 dias. Hoje nós entregamos cortinas, a casa completa, com dois dias, entregamos toda a residência. Inclusive, a mais completa linha de acessórios, nós temos a linha quadrada, toda a linha de cromados. Nós temos mais de 800 opções em tecidos para cortina e tecido realmente para cortina, com 3 metros de largura, a cortina fica sem emenda nenhuma. Em relação às persianas, nós temos dessas tradicionais, as de alumínio, com preço muito bom, bem acessível, uma persiana moderna. Nós temos as persianas verticais, de tecido, PVC e também essa linha de persianas especiais. Nós somos revenda autorizada Perciflex, nós temos toda a linha de persianas especiais, como a Romana, Rolô, Vertical Elegance, tudo de primeira. Olha, e hoje eu mostro para você toda essa qualidade e essa beleza que a Cortinas e Companhia entrega para você na sua casa com esse prazo, até dois dias. E agora a gente vai falar, porque essa loja que você vai ver, ela está num único endereço, não existe duas lojas iguais, as Cortinas e Companhia, num único endereço. Também tem tudo o que você precisa para harmonizar o seu ambiente. Até porque a Luciana sempre diz que a Cortina, ela compõe, ela harmoniza o ambiente. Ela não tem que estar chamando a atenção, assim como o tapete. Vamos falar um pouquinho desses outros produtos que você tem e são muito bonitos e favorecem muito a decoração das casas. Bom, nós temos também uma linha de almofadas, fabricação nossa. Nós temos o linho que hoje está em alta, né? Na verdade, não é que hoje está em alta, nunca saiu de moda. Nós temos a almofada de nobuque, as almofadas mais simples. Nós temos também a combinação das liças com as estampas, os florais, né? Nós temos uma grande variedade de almofadas nos florais, também muito bonitas. Temos a luna pintada também, que também está no auge. E temos toda essa variedade de almofadas, enchimento, inclusive, se você precisar, por exemplo, de 100, 200 almofadas, nós conseguimos lhe atender, e no prazo também de dois dias, se for uma encomenda especial, ou uma almofada de um tamanho diferenciado, você colocar no chão da sua casa, ou qualquer medida que você precisar, como é a fabricação nossa, você pode ver que a gente está fabricando sob encomenda, sob medida. Hoje nós oferecemos também, nós temos 12 álbuns de papel de parede, entre nacionais e importados. Nós temos instalação própria, né? Nós vendemos, tanto vendemos só papel, como já entregamos ele instalado, a critério do cliente. Tapetes importados, que você vai encontrar aqui, na Cortinas e Companhia. São tapetes para a vida inteira, não é isso, Luciana? Isso, são tapetes. Nós trabalhamos com tapetes São Carlos, nós trabalhamos com uma linha de tapete da Mônaco, que é a Alaska, que também é um tapete muito bom, tapete lavável. Temos o São Carlos com tratamento anti-ácaro, temos também o fio importado, que está no auge, também é um tapete muito bonito. É um tapete bem cheio, confortável. E temos também a disponibilidade de, como trabalhamos direto de fábrica, com a São Carlos e com a Mônaco, existe a possibilidade de você fazer o tapete sob medida. Qualquer medida que você precise. Existe o caso dos residenciais, cada vez menores, né? A gente pode estar adaptando um tapete 2x3, a gente pode mandar cortar. Então, faz algo assim, realmente, para o teu ambiente. Fantástico. Gente, você está tendo só um pouco, uma palhinha do que a Cortinas e Companhia oferece para você, aqui na cidade de Rio Branco. Mas a grande notícia desta noite, deste dia, para você, é que no dia 16, agora, de julho, Cortinas e Companhia vai brindar os seus clientes, nessa comemoração de 5 anos, com cortinas aqui do showroom da loja. São 5 cortinas e você pode ser um ganhador. Em relação às formas de pagamento, nós parcelamos em 3 vezes no cartão, 4 vezes no cheque, e dependendo da situação, dependendo se o cliente for fechar um pacote completo, com cortinas, tapete, almofadas, a gente tem o diferencial aí de poder negociar, poder aumentar o prazo, discutir um desconto com o prazo. E você viu quanta coisa você pode encontrar aqui para a sua casa, para o seu escritório, e sempre com aquele capricho do trabalho feito pelas costureiras, pela equipe nota mil, aqui da Cortinas e Companhia. Eu sou cliente, eu posso falar. Luciana, muito obrigada. Você é o Denis, sucesso. E dia 16 tem festa para os clientes com prêmios. Isso, inclusive a gente queria agradecer, né, eu e o Denis e toda a nossa equipe, agradecer aos nossos clientes, pela confiança, pela credibilidade. Durante esses cinco anos, nós temos a agradecer porque foi uma empresa que começou, e recentemente nós começamos a divulgação. Mas todo o nosso sucesso vem justamente dos clientes. O nosso forte, na verdade, é a indicação do próprio cliente. Então é sinal de um agradecimento ao nosso trabalho. que estejam aqui no café da manhã para concorrer também a essas cinco cortinas que a gente está oferecendo.